Música Então acho que é essa a decisão O que é o melhor a decisão? Fica ótimo Se vocês precisarem de conversar privadamente A gente pode se tirar, vocês conversam A gente dá um tempo, 5, 10 minutos Tem que ser chamada de sessão privada Nós podemos fazer Tanto na justiça comum, a gente faz tanto com o autor Como com o réu, mas aqui também pode falar Se você conversar, esclarecer as dúvidas do seu cliente Gente, sobre isso Da mesma forma que O produtor, ele está trabalhando No preventivo E melhorando a sua produção É uma situação nova Isso que ele está falando E aí eu quero parabenizar a própria audiência Porque isso não tinha antes Você não teria essa situação de sair e conversar Então quer dizer Vocês estão evoluindo nesse sentido Como produtor lá Com a sua produção também Entendeu? Então isso aí é Isso é legal O Bert Heligens fala Que o imperfeito O perfeito não pode evoluir Não pode melhorar Ele está com a dada redonda E acabar Só o imperfeito pode melhorar Então está perfeito? Não está Mas a gente vai melhorar a cada dia Assim nós, vocês Cada um na sua profissão O Fernando Ferendal Falou A chance da gente estar conversando Acabei de participar de mais uma audiência de autocomposição Eram oito processos Dois nós conseguimos anular Outros dois nós não quisemos fazer o acordo E quatro fez o acordo Mais uma propriedade Que agora a gente aguarda o termo de compromisso ambiental E em seguida teremos 90 dias para regularizar ela De toda forma a gente já vai adiantar E deixar tudo pronto Para somente protocolar depois E depois